Atenção do bicho 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 Vai dar... Moleque, eu tô com a porra de um carro personalizado que eu nem tenho. Que loucura é essa, Alec? Loucura louca? Loucura louca. Carro personalizado não é meu? E eu tô jogando aqui, vambora. Essa corrida é o melhor que eu tô jogado, não. É, só não jogamos, não. Os Osiris aqui, cara. Tão uns pneuzinho ali, colorido. É. Ah, Osiris de geral não tá personalizado. Que Osiris, cara? Tem Osiris? É, eu tô de Osiris também, não tá personalizado. É, a galera que escolheu Osiris não achou personalizado. Bateu um danger aí, não dava agora. Esse é o de Osiris? Ih, fodeu. É, porque ele quer try hardar na corredinha. Ah, ué, os caras botaram que os Osiris, cara. O cara quer try hardar, velho. O galera personalizado aqui tá top, filho. O que eu fico bolado é que a Rockstar não lançou outro carro igual Osiris, cara. Só muda a skin, velho. É, pois é. Bota a porra do Osiris contra a skin e bota o teu nome, cara. Eu acho que eles não querem mesmo. O programa é real. É, não, sim, sim. Tem que manter a mística. Ué, maneiro esse negócio aí. Tá vendo? Tem que ter o efeito da noite. Ah, essa porra desse Nero. Ah, Nero de carro roi. Tem que ter força, cara. Os caras de Osiris tudo porra. O Nero broxou no meio do caminho. Olha os Osiris também. Olha os Osiris também. Vamos lá. Olha, todo mundo. Voltou todo mundo. Só um ou dois. Esse aparelho está com defeito. Ale, ale, ale. Vamos passar lá em cima. É, tem que subir mais um pouquinho. Ih, tem outro. Nossa, ficou de ar. Ih, caralho. Loucura, loucura louca. Loucura. Consertei como nunca vi isso antes. Ah, mas ele não tankou. Terceiro. Caramba, matei muitos. Meu Deus. Eu estou ficando louco. Eu estou dando... Ah. Ah, eu fui errado. Consegui. Oh, yeah. E eu consegui também. E adeus. Adeus, otários. Oh, my. Adeus. Caraca, dá um bug no cérebro esse negócio aí, cara. Dá um bugzinho, um bugzinho. Vou vacilo. Desculpa. Caralho. Caralho. Pouca merda. Essa é a única palavra que dá pra falar. Caralho. Tamanho a perfeição. Ih, botaram atrás. Ah, não botaram. O cara lento mesmo. Caralho. Não botaram. Que raiva. Ah, chequei. Eu não ia pegar o cheque. Quanto chequei, ia ficar louco agora. Ah. Geral vai errar na próxima aqui. Eu vou ficar em primeiro. Hum, geral, geral. O sinera é uma merda. Merda, hein? Nossa, patina pra cacete. Hum. Bruno, acho que está em primeiro. Está em primeiro, Bruninho. Bruno falou nada. Está mudo, mudo. Corrida do mudinho. Qual é, Bruno? Moleque não quer conversa, não. Não quer conversa, quer ganhar. No final ele vai falar, estava mutado aqui. Estou ligado. Ele pode estar mutado e não quer te mutar porque está em primeiro. Pois é. Acelera bem. Acelera. Consegui só um pouco do COD. COD está legal mesmo. Os caras falaram aqui que tem bastante bot sim, velho. É? Não vai ter Battle Royale no PC, não? Então... Ainda não sabe, né? Deve ter sim, só não pode ser pago, né? Tem que ser free to play. Então vai morrer. Tem que ter para o servidor também, né? É, pô. Poxa. Ah, o cara me passou no finalzinho. Aaaaaaah! Caraca, velho! Tá travado, velho! Os caras estão dando a vida pela corrida. É uma vergonha, é uma vergonha. Olha aí quem está falando, né? Caraca, velho! Não é possível. Todo mundo aqui no Amistoso e os caras ali no campeonato, pô. Os caras na Champions League, não. Os caras estão jogando na Champions League, velho. A gente aqui no campeonato, porra. Amador. Me matando aqui em oitavo, tá ligado? Eu também, tô em sétimo aqui fudido. Eu peguei um carro mó bom pra jogar, velho. Nunca tinha visto esse carro antes, velho. Ah, teve nem sexto, que porcaria. Eu vou tomar a NC, cara. Ele era carro de merda. NC, bo? Eu vou tomar, cara, ó. Ô, Zero, você toma banho hoje? Eu não. Pra quê, né, velho? Eu vou cagar pra quê? Pra me sujar de novo, eu fico de cagado mesmo. Pera aí, eu vou cagar pra quê? Como assim? Não, pô, eu vou cagar, não vou. Aí eu vou tomar banho pra quê? Ou se eu vou cagar de novo? Ah... Não, bate no último checkpoint. Fazendo pra tá rindo aos poucos. Qual hack? Não, cara, vocês... Vocês já me emparam, já me emparam. Cada hora ri de um jeito, velho. Outra hora é uma panela de impressão, outra hora é um porra de um gato fudido, sei lá do caralho. É Smelly Cat, é Smelly Cat, velho. Smelly Cat. 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 É o que já dizia o famoso. A gente grava com um monte de bicho. Smelly Cat. Não, iniciando eu não vou tomar nessa porra, não. I'm gonna take my horse to the local road I'm gonna ride Agora que eu vou salvar esse baralho, com certeza Vou salvar esse mod? É, esse mod é maravilhoso, cara Não, eu vou meter o loco que nem o Bart, tá ligado? El Bartó esteve aqui Basicamente isso O cara vai sair E isso com um mijo na parede Caraca Vamos fazer um pentagrama de tese O cara vai esquerver Um pentagrama de tese Calma, tu O cara sorri enquanto ri, parece uma panela de pressão Imagina você chegar na sua casa E na sala tem um pentagrama Feito de merda, moleque Na moral Eu mando botar fogo, moleque